Verdade e Vida Conheça o plano de Deus para você. A Palavra de Deus Deus revelou-se de maneira especial ao ser humano através da Bíblia. No livro de Deus podemos encontrar as orientações e o conhecimento que nos libertarão do pecado e nos darão uma nova vida. A Bíblia transformará nosso viver e mudará nossa atitude. Através dela encontraremos o caminho para a felicidade eterna. O Pecado na Terra Quando olhamos para o sofrimento e as injustiças que estão ao nosso redor Perguntamos Por que tudo isso? Por que tanta violência? Tantas doenças? Tanta fome? Quem é o culpado de todo sofrimento? Por que temos que enfrentar a morte e a dor da separação dos nossos queridos? O mal surgiu no coração de Lúcifer que era um anjo de luz Ele foi expulso do céu E tornou-se Satanás Ele veio a este mundo recém-criado E levou ao pecado Adão e Eva Os primeiros habitantes deste planeta Com o pecado veio a miséria e o sofrimento E finalmente a morte A Bíblia nos revela como tudo aconteceu Perdão e salvação Muitas vezes somos tomados por um sentimento de culpa ao olharmos para a nossa condição Nos sentimos como pecadores E imaginamos que não somos dignos do perdão de Deus Então tentamos de toda maneira Fazer alguma coisa para merecer a salvação Agora descobriremos que o perdão e a salvação Não podem ser conseguidos por nossos próprios méritos Mas sim pela graça de Deus A Bíblia revela como podemos receber o perdão e a salvação A volta de Cristo A volta de Cristo é a maior esperança do ser humano Pois será o fim da história de mal e pecado do mundo em que vivemos Jesus prometeu que voltaria para nos buscar E para nos dar a vida eterna A Bíblia apresenta o assunto da volta de Jesus E quais os acontecimentos que ocorrerão quando ele regressar O milênio A volta de Jesus Marca o início de um período de tempo especial Que a Bíblia chama de milênio Durante este período Os justos estarão com Jesus no céu E a terra estará vazia e desolada Aqui só estará Satanás Que terá a oportunidade de refletir sobre todo o mal que causou ao universo Vários eventos marcam o início do milênio E outros marcam o seu término Entre estes está a ressurreição dos ímpios Para receberem o seu castigo final A nova terra Jesus prometeu que iria preparar Uma nova terra para os salvos Um lugar perfeito como era perfeito este mundo Antes da entrada do pecado Esta terra será renovada E nós viveremos para sempre com Jesus Cristo A Bíblia revela como Deus fará esta transformação E como será este mundo novo A lei de Deus É impressionante observar a natureza E perceber que existem leis naturais em toda a sua extensão Estas leis regem o movimento da terra O aparecimento do sol durante o dia A lua durante a noite Todo o universo foi criado com leis Estas leis mantêm o equilíbrio e a harmonia do mesmo Assim é na sociedade Para que todos estejam em paz e segurança É preciso estabelecer leis O governo de Deus também está baseado em leis A lei de Deus é o princípio que pode assegurar felicidade a nossa vida O dia do Senhor Deus revelou um tempo especial para ele O sábado é o sétimo dia da semana E este é o dia de adorarmos a Deus Ele não disse que poderíamos guardar qualquer dia Ele reservou um dia especial E neste dia há uma bênção reservada para nós A Bíblia mostra o sábado como o dia de Deus Este é um dia especial A morte Talvez não exista uma curiosidade maior Do que saber onde estão os mortos Se alguns tivessem certeza de que poderiam morrer E depois voltar atrás Certamente iriam fazê-lo Apenas para satisfazerem sua curiosidade A Bíblia revela o que ocorre com o homem quando morre E também apresenta que é impossível comunicar-se com os mortos Além disto A Bíblia apresenta que existe esperança de vida eterna Para os que morrem no Senhor Saúde total Muitas pessoas Não conseguem relacionar alimentação Exercícios físicos Repouso E outros princípios de saúde Com o nosso relacionamento com Deus Mas a realidade é que existe um relacionamento muito grande Pois há uma harmonia entre o físico O intelectual E o espiritual Deus nos criou E nos conhece melhor Do que nós mesmos Ele estabeleceu alguns princípios de saúde Para nosso bem-estar E felicidade Podemos conhecer estes princípios examinando a Bíblia O cristão e o mundo Quando aceitamos a Cristo Passamos a viver uma nova vida A cada dia estaremos mais distantes das coisas desta vida E mais próximos de Cristo Nossa maneira de falar De vestir Os lugares onde frequentamos e tudo mais Irão refletir o nosso relacionamento com Cristo A Bíblia revela como deve ser nossa atitude Em relação aos divertimentos e práticas mundanas O dom de profecia Em Amós capítulo 3 versículo 7 está escrito Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos Os profetas Assim concluímos Que Deus nos fala através do ministério dos profetas Deus enviou uma mensageira para falar ao seu povo nos dias atuais A Bíblia nos revela as verdades sobre o dom profético As horas do sábado Muitos de nós temos dúvidas sobre como guardar o sábado Cremos que este é o dia de Deus Mas não sabemos exatamente como fazer Seria bom se a Bíblia ensinasse como guardar o sábado Você sabia que a Bíblia nos mostra isto? Deixemos que a Bíblia nos apresente o que é preciso fazer para observar o sábado O batismo bíblico O batismo é o testemunho público de que aceitamos a Jesus Como nosso Senhor e Salvador pessoal Através do batismo Nos unimos à família de Deus E nos tornamos filhos amados do Pai A Bíblia revela a importância do batismo na vida do cristão Que toma a decisão de seguir a Jesus E obedecer a sua vontade Os temas que você acabou de ouvir Foram lidos do guia Verdade e Vida Do curso bíblico da Igreja Adventista do sétimo dia Narração G.C. Martins Um forte abraço Que Deus nos abençoe Amém Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponta entre a vida Daí a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma apagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu visei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma apagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou